E quando, às vezes, um gestor, alguma coisa, ele insiste, aí você talvez sobe um tom um pouquinho mais, mas eu sempre, se você conversar com todos os gestores, vai perceber que eu sempre tive uma ponta de diálogo. No meu canal é lei. Se eu falei alguma coisa errada, se eu passei de uma linha amarela, alguma coisa, pode vir, pode usar o meu espaço. Às vezes, no meio de uma live, não, Baroni, mas isso aí eu não concordo tanto, por causa disso, disso, disso. Então, eu sempre dei essa abertura. É o certo, tem que ter capacidade de aprender e de diálogo. Porque, senão, a gente não desenvolve o mercado. Eu concordo. E eu acho que a nossa indústria, ela tem tudo pra ser... Ó, vou ser muito franco com você. Se a gente fizer um podcast desse novo daqui a alguns anos, eu arrisco dizer que a gente vai ter mais investidores. Eu acho que o market cap ainda vai demorar um pouquinho pra passar de ações, claro, né? Mas a quantidade de investidores em fundos imobiliários, na minha visão, tem tudo pra passar de ações. Você acha? Ah, não tenho dúvida. Olha. Ué, hoje nós já somos metade, praticamente, ué. Você pinta o cabelo de rosa, se rolar? Ah, pito, não tem problema, entendeu? Não tem problema. Porque, assim, eu acho... É, claro. Mas, assim, eu acho que o fundo imobiliário, ele é um produto em que, apesar das pessoas reclamarem, elas ficam. Não, mas é porque o mercado de ações, né? Ele tem um pouco mais de... Ele é mais dinâmico num ponto que eu não gosto. Porque eu sou investidor... No fundo imobiliário, as pessoas são investidores. E no mercado de ações tem muito... É oportunístico, né? É oportunístico, né? É o cara... É, eu não sou. Eu invisto mesmo. É, mas tem muito oportunismo, né? Eu vendi ações poucas vezes na minha vida. Então, eu sou... Eu encaro como um mercado ali pra ficar pra sempre mesmo. Exatamente. Então, assim, eu tô muito otimista com isso. Eu acho que a gente tem... Fiquei aí também, depois de conversar com você. Você é um cara que realmente, assim, dá pra ver que... Não, assim, e pode ter certeza que... Aonde eu acho que você tem dificuldades, a gente só pode ter certeza que eu aponto. Então, assim, eu acho que o nosso mercado hoje... Voltando pra Cris... Como é um instrumento de crédito, eu acho que precisa de mais transparência ainda. Você precisa evoluir um pouquinho mais. Os relatórios já melhoraram, mas você precisa evoluir mais. Mostrar mais esse acompanhamento. Eu acho que nos fundos de tijolos, eles têm que dar mais publicidade a esses laudos de avaliação. Pra que as pessoas entendam melhor como é que esses ativos são precificados. Isso é importante. Por causa do valor patrimonial que é regra pra todo investidor de fundo imobiliário, às vezes ele tá meio confuso. Ele tá com a informação errada. Eu acho que a maior dificuldade hoje é que, às vezes, o gestor, ele quer, mas um escritório de advocacia não deixa. Eles ficam sempre, assim, no limite, se pode ou não pode. Acho que a CVM talvez precisa, então, talvez, trabalhar um pouco mais. Parametrizar. Se ela parametriza melhor algumas coisas. E se os gestores criam diretrizes... Eu acho que a CVM tem que divulgar o benchmark. Falar assim, gente, assim é o exemplo. 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 Porque eu acho que ela abre... Porque quando ela fez, ela fez agora aquele relatório dos influenciadores e tal, ela colocou o benchmark. Ela falou assim, ó, aqui pode, aqui tá bonitão, aqui tá tudo certo, aqui não pode. E aí, ficou claro. E aí, quando fica claro, né, pras pessoas, acho que o gestor, ele deixa de ter medo, acho que o mercado evolui, acho que aquilo ali... É bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. Entendeu? E quando a gente tá, assim, eu converso muito com os gestores, cara, assim, muito mesmo. Muito mesmo. É incrível como é um mercado diferente. Porque, assim, quando a gente fala de ações, uma vez eu participei de um evento, vou te contar uma coisa meio bacana pra você aqui. Uma vez eu participei de um evento e a gente teve a presença ali de alguns gestores de fundos. Eu tava como convidado ali, investidores de fundos, de mercado de capitais em geral e tal. Vou ser muito franco com você. Passou ali por aquele evento, passaram por ali por aquele evento, cinco, seis gestores. Incrível como cada um tem uma visão. Diferente. Um enquanto falava que tinha que investir em varejo, outro falava que tinha que mandar mais pra Estados Unidos, outro falava que a oportunidade tava no Brasil, mas mais em commodity, que agora era o ciclo da commodity. Outros, não, vamos proteger com juros real, com título público, balança. Agora que você conversar com gestores de fundos imobiliários, existe uma simetria. Eu converso com eles, por que eu não ia falar isso pra você? Por que eu confio mais em fundo imobiliário? Porque eu converso com o gestor A, B, C e D? Porque quando a gente vai falar de um setor X, a coerência... Tem alinhado. Tá alinhado, ele pode ter uma visão um pouquinho diferente sobre uma determinada praça. Mas é porque empresário é assim mesmo, você sempre vai no ritmo... Então o mercado de real estate é mais tangível por esse ângulo. Então se eu tô falando sobre corporativo, quando a gente vai falar do home office, você pode ter uma discrepância aqui, outra ali, mas quando você conversa com o gestor, eles dão uma temperatura que o gestor A, B, C e D tá falando basicamente a mesma coisa. A média. Então assim, você tem mais segurança. Então o cara fala, Barone, tá acontecendo isso hoje com relação ao home office. Isso, 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 isso. Beleza. Aí dali dois dias, três dias, eu vou conversar com outro gestor. Falei, como é que tá o home office? Não, Barone, agora tá acontecendo isso, isso, isso. Aí você... Cara, tem muita simetria no que eles disseram. E são gestores de casas diferentes, de fundos diferentes. Deixa eu conversar com o terceiro. Aí, pô, é isso? Você tá entendendo? Então assim, isso me dá muito conforto. E eu vejo muita honestidade pelo lado deles também. Porque não tem como combinar isso. São casas diferentes. Em tese, são concorrentes. São concorrentes. Às vezes as pessoas acham, ah, o gestor é muito... Cara, é incrível como um reclamo às vezes do negócio. Eu tava com o negócio fechado, aí, mais ou menos fechado, aí o cara meio que me atravessou aqui, tudo faz parte do negócio. Entendeu? Então assim, eu gosto de ver essa competição entre eles também. É importante. E eu vejo que... Agora, no final do dia, tá todo mundo querendo aumentar patrimônio, tá todo mundo querendo fazer a gestora crescer, tá todo mundo querendo aumentar o protagonismo, tá todo mundo querendo aumentar a liquidez, a base de cotistas. Afinal de contas, é um mercado de capitais. Então é muito ingênuo você acreditar que todo mundo ali é... Não, todo mundo... Não, é um jogo de negócios o tempo todo. Eu mesmo nem falo de fundo imobiliário. Quando você for sair daqui, a gente já mandou dois seguranças, você pegar a C e quebrar no pau ali, porque é concorrência, caralho. Não, mas assim, mas apesar de ser concorrente, eu acho que no fundo imobiliário há sim essa simetria, há um núcleo forte e que é incrível, cara. Cara, eu te juro por Deus que tem gestor que fala assim, pô, Barone, me ajuda a comunicar melhor? Nós temos um portfólio bom, nós somos uma casa que nós temos aqui não sei quantos bilhões em private. Caramba, e o cara pede ajuda pra comunicar. Juro por Deus, e não é um nem dois não, são vários. Que loucura, cara. Juro por Deus. Quanto eu cobro pra fazer isso? Zero. Eu até brinco, eu falo assim, olha... Tem que começar a cobrar, né? Mas eu não posso cobrar, porque se eu cobrar, eu vou enviesar. Então o que que eu falo assim? Não, vamos fazer o seguinte, olha. Eu acho que o seu relatório precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Eu acho que você precisa fazer um webcast pra falar um pouco mais. Eu acho que você precisa fazer uma live no canal A, B, C e D. Eu sou amigo de todos os canais também. E eu acho que isso, a gente não enxerga isso como concorrência. Não, no nosso mercado é bem concorrador. E aí, às vezes, eles me perdem. Barone, você me passa o telefone do fulano de tal, que eu quero fazer uma live com ele lá também, eu passo também. Então, quantos gestores que começaram pequenininhos, e hoje tem protagonismo, porque a gente participou desse processo todo. Então, isso é fantástico. E, às vezes, você vê alguém falando desse gestor, como se o cara fosse... O cara tá querendo aparecer. Como assim? O cara tá fazendo uma live, ele não tá pagando pra fazer aquela live, o cara tá ali tentando explicar um processo... Tentando melhorar o fundo, que você é cotista. Pelo amor de Deus, deixa eu ser doido, né? A pessoa é doida também, isso aí. Então, assim, cara, às vezes me dá um nó na garganta, te fala, puta, não é possível que a pessoa não tá enxergando. Mas aí eu pego, dou dois passos pra trás e falo, não, calma, Barone, calma. Tchau, tchau.